Patrícia Morem, quando uma doméstica se afasta do trabalho para fazer uma cirurgia e não cumpriu a carência de 12 meses junto ao NSS, um empregador tem obrigação de pagar salário para ela? É, em hipótese alguma. Ela tem que resolver, a empregada tem que resolver esse problema junto com o NSS. Ela está isente de carência se ela sofrer um acidente de qualquer natureza, se ela adquirir algumas das doenças que estão relacionadas, esquizofrenia, neoplasia maligna, portador de HIV, tem várias doenças, tudo bem, aí não exige carência. Mas se for um exemplo, qualquer doença que não esteja especificada naquela que isenta a carência, ela tem que resolver isso com o NSS, a responsabilidade não é do empregador, que fique claro isso, que algumas domésticas acham que não, o empregador não, o NSS vai pagar o que vai pagar o patrão, é hipótese alguma. Muito bem, está respondido aí.